Sim, eu acho que o jornalismo em relação a isso já morreu. Acho que sim, acho que não vejo grandes saídas. A partir do momento em que o jornalismo está agarrado a grandes empresas, e as empresas têm acionistas e administradores que querem resultados imediatos, não tenho dúvidas nenhumas. Os jornais com papel já praticamente não vendem, são residuais. O Diário de Notícias poderá passar para semanário também, porque o papel já não vende. E as formas elaboradas, como têm tentado chamar novos consumidores e nova clientela a nível do online, têm sido assustadoras e quase desprestigiantes. E isto é principalmente para uma escala que nós temos em Portugal, em que sabemos exatamente quais são os jornais de referência, ou quais é que eram. Alguns deles já acabaram, outros continuam, mudam radicalmente, e acima de tudo o retrato da confiança é diferente. Eu não sei se tu viste o The Post, o The Post do Spielberg é um filme que aborda um bocadinho este novo conceito, em que há um jornal que poderá passar para as mãos dos bancos, e tem realmente como decisão final decidir publicar a verdade ou não publicar a verdade como todos os outros, e ser agarrado pelo conceito político. O Washington Post decidiu, naquele momento, nos anos 70, agarrar a verdade, vender a verdade como se fosse o supra-sumo, porque era realmente importante passar esta verdade num momento crucial da história americana, na altura da Guerra do Vietnã. Eu não sei exatamente como é que vive o Washington Post, como é que vive o New York Times, e nos tempos correm, mas eles continuam agarrados a este conceito de verdade, da verdade em que eles próprios acreditam, e eu não sei exatamente qual é que será o futuro. O que eu acho é que editorialmente, neste momento, estás muito agarrado ao conceito e à necessidade de vender-se e teres este mercado garantido como válido no teu próprio futuro.